Telefone toca, beijo Mas eu me ignoro e não quero atender O que será que está fazendo agora? Me mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Meu pronto tô chorado, bora Willian, tamo junto! Bora! Cansei de ficar em casa e parei no bar Que a sola desce mais uma aí Nesse modão eu vou me acabar Me mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca e diz que é você Mas eu ignoro e não quero atender O que será que está fazendo agora? E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo brilho Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face